Ver e ouvir Marcos Couto, diga aí Marcos. Olha João Maio, eu estava aqui observando aqui umas imagens do meu celular de um crime que ocorreu hoje pela manhã na rua Gararu, esquina com Marechal Deodoro no bairro Cirurgia. Estava aqui observando, essas imagens aqui ó, desses dois bandidos tomaram de assalto um carro. Esses dois bandidos aqui tomaram de assalto um carro, um prisma de cor escura hoje pela manhã. A cidadã estacionou o veículo para conversar com uma amiga e pegar uma mercadoria quando foi surpreendido por esses dois marginais. Aqui eu recebi também as imagens e vou mostrar ela melhor aí na tela da TV Atalaia. Aqui ó, os dois. Eu vou mostrar aqui esse gordinho aqui que é sensual do crime. Sensual. Vamos mostrar aqui ó. Esse gordinho aí é o sensual do crime. A jovem estacionou o carro para pegar uma mercadoria, quando de repente os dois marginais saíram correndo em direção ao carro e à mulher e anunciaram assalto. Agiram com brutalidade, tomaram os pertences dela, além da chave do veículo. Observe toda essa ação nas imagens da TV Atalaia, a TV dos Sergipanos, a covardia. A covardia desses dois bandidos, desses dois marginais. Se você que está acompanhando agora, a TV Atalaia diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia, para que a polícia possa localizar o carro que foi tomado de assalto e principalmente prender esses dois marginais que vêm agindo, assaltando, roubando e agredindo pessoas. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a esses dois marginais, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia. A cidadã, o nome dela aqui, vamos chamá-la de Neide, está bastante abalada, o carro foi tomado de assalto. Isso era por volta de que horas? 7h25 da manhã e eles pediram a chave, eu não entreguei. O gordinho era o mais ousado aí, né? Foi o gordinho que me atacou por trás, eu ainda corri, eles me agarraram, eu joguei a chave no quintal da vizinha, da moradora, que eu fui pegar o leite. Então, eu saí correndo porque eu vi eles armados, porque o outro de camisa preta... De camisa preta, está com um bornal nas costas, é também um marginal, um bandido. Se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a esses dois marginais, diz que 181, que é o disco de denúncia, ou 190 da polícia. O carro é um prisma e a moça vai dizer a placa agora. Então, é um prisma N... N... V... Olha aí, N... P... Y... N... P... Y... 5940... 5940... N... P... Y... 5940 é um prisma de cor verde escura, tomada de assalto na manhã desta quarta-feira, no bairro Getúlio Vargas, ali já próximo ao canal do IFES, a próxima escola, a antiga escola técnica federal de Sergipe. E a cidadã, quer dizer, foi empurrada, a chave foi tomada... É, eu joguei a chave, eles abriram o portão da moradora, porque não estava no cadeado, e pegaram a chave. Eu saí correndo porque eles mostraram uma arma dentro do bornal. Tiraram a arma, então eu vi que eles estavam armados. O que é que a senhora pede agora às autoridades? Eu peço à autoridade que, por favor, esse carro não é meu, que procurem, porque não tem... Aí você chegou e já fez um boletim de ocorrência, né? Já fiz o boletim de ocorrência. E o detalhe, o carro já está sendo rastreado, inclusive por equipes do Getan, conversei com a equipe do Getan agora, equipes da Polícia Civil, esse prisma de cor verde escura, N... N-P-Y 5940. Se você tiver uma informação desse carro, um prisma escuro, tomada de assalto, diz que 181, que é o diz que denúncia, ou 190. E a bandidagem que se cuide, porque a polícia já está rastreando esse carro, a qualquer momento, frações de minutos, esses bandidos serão presos. E claro, a população é muito importante discando 181 ou 190. A senhora agora está mais tranquila, procurou a TV Atalá e a TV do Zé Gipanos. Com certeza eu estou mais tranquila, porque eu vou ter certeza agora que vocês vão me ajudar e eu vou conseguir achar esse carro. Decorou bem a imagem, frisou bem a imagem dos dois marginais, você é papel fundamental para combater o crime. E principalmente da forma que foi feito. Feito um assalto, tomaram de assalto o carro da Cidadã, de forma grosseira, violenta. Então, disc 181, que é o diz que denúncia, é o diz que denúncia da polícia, ou 190, também da Polícia Militar de Sergipe. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, direto da Deplanorte, Marcos Couto.